Música Jesus levou tudo isso sobre Ele na cruz quando Ele morreu e nos deu a nova natureza. Música Nós precisamos assim que Deus venha falar tudo para nós. Como que nós vamos mandar? Como que nós vamos receber? Como que nós não podemos fazer? O que? Como que é isso? Deus está vindo, sabe? Ele vem respondendo até dúvidas, questionamentos. O que eu faço nessa hora? Gente, está tudo explicado aqui. Mais uma coisa, vem cá. Você já não recebeu e recebe opiniões negativas na sua vida? Diga aí. Nossa, gente, nós vivemos sob uma pressão tremenda de opiniões negativas. E esta opinião negativa é um tipo de coisa que para a vida do cristão. Porque é tão forte, aquilo é maligno, é tão do diabo, que faz a pessoa parar. Porque ela acredita naquilo. Aquilo é uma força que intimida. O diabo faz isso. Ele vem nos intimidar com as conversas. Mas não é por aí. Então, hoje nós vamos ver que nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Porque se você não estiver firme na palavra de Deus, você não sabe onde se basear. Você abaixa para o diabo e vai. Não é o caso. Está bom? Então, é maravilhoso este ensino. E vamos lá para Efésios. Então, Deus fez coisas maravilhosas dentro de nós, nos dando essa nova natureza. Porque Ele pôs a natureza dEle dentro de nós. Pensa nisso, gente. Você tem que receber revelação sobre isso. Do que Deus fez dentro de você. Do que Deus fez dentro de nós. Com a graça dEle. A graça de Deus está dentro do nosso coração. A graça de Deus, você precisa entender. Não é uma performance. Não é uma atuação. Não é isso. É uma presença de Deus, a graça. Nós já sabemos que é Jesus, né? Eu já falei. Então, é a presença dEle. Essa graça que está dentro de nós. É o que Ele fez com o nosso novo nascimento. Quando nós recebemos Jesus, no dia que nós fomos salvos. Na hora, nós recebemos a nova natureza. Isso é maravilhoso. Então, vamos ver aqui, Efésios capítulo 4. Nós vamos ver os versículos. De 14 a 16. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina. Certo? Pessoa que não sabe o que fazer. Então, uma hora vira para cá. Outra hora vira para lá. Uma hora aceita o que um falou. Outra hora fica intimidado com outras coisas que vêm. É isso que Ele está dizendo. Nós não podemos mais ser esse tipo de pessoa. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Você tem que ter a convicção na palavra. Você tem que conhecer a palavra. Então, não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quer dizer que está cheio de doutrina errada. Tem que ser a doutrina de Cristo Jesus. O Espírito Santo é que é o filtro da doutrina de Jesus Cristo. Você tem que orar muito em línguas para você não se confundir por aí com as falas. Quando é do Espírito Santo, todos falam igual, a mesma coisa. Quando não é, há uma divergência para confundir. E você tem que ter esse discernimento dentro de você. Porque tem os sofismas. Parece que está tudo bonito, está tudo bom, mas não é a mesma coisa. Soa bem, mas não é. Então, é isso que Ele está dizendo. Que nós não podemos ser afetados com todo o vento de doutrina que passa. Ei, cuidado. Bom, vocês aqui estão firmes, graças a Deus. Mas o pessoal que está em casa, estou falando com eles também. Porque vem de outros lugares, outras doutrinas. Doutrina de igreja, doutrina de homens, doutrina disso. Muita coisa que está confundindo as pessoas. Então, Ele está dizendo isso. Pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É uma artimanha. Gente, isso é daí o diabo que age. Na mente da pessoa, para ela ficar inventando. Ah, é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, você estava falando a mesma coisa. E estava junto. No entanto, não está. Ah, não, você sabia que lá ora em línguas? Como? Por acaso o pastor está incentivando e ficando junto com a Assembleia para orar um tanto em línguas? Para ver e ir firme? Não, nem Ele ora. Cambarecoche lá aqui no altar, dois minutos não vai resolver nada. É a sua vida com Deus. Aquele tempo que você tem para orar em línguas. Sozinho. Isso daí vai te estruturar na doutrina de Cristo Jesus. Que vai deixar você firme, inabalável. Não tem vento de doutrina que te leva. Porque você já sabe. E você não acha isso o máximo? Você pode escutar os outros e falar assim, nossa, você não vai discutir religião, né gente? Agora, se falar um absurdo que é contra a palavra, você tem que se levantar e não pode ser omisso absolutamente. Não, falar isso não. A Bíblia não fala isso não. Não é bem assim. Então, você tem que ter essa firmeza. Você não pode ficar omisso. Se você tem convicção, você tem que falar. Mas não é isso não que a Bíblia fala. Então, tapa a boca do diabo. É por aí. Depois, no 15. Mas seguindo a verdade em amor. Porque a verdade é a palavra de Deus, é Jesus, é o Logos, é amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Nós temos que crescer em Cristo Jesus. Você sabe falar a palavra de Deus que brota do seu coração, que já está estabelecido aí dentro? Se você não sabe falar, você ainda não está firme. Porque, como eu disse ontem, eu prego para mim. Às vezes estou lá, uma na cama, tem dia, sei lá, estou abagachada, catando uma panela lá embaixo. E eu estou pregando para mim, vou falando. Porque aquilo vem muito forte. O próprio Espírito Santo está falando aquilo comigo. E eu estou falando. Você tem que... Quer dizer, onde está Deus na tua vida? O que brota de você? Para você ser firme na doutrina? Para o diabo não te pegar, porque ele está solto por aí. E é dessa maneira. Porque o mundo já é dele, todo mundo está aí na rédea dele. Agora, o cristão, ele fica inventando. Você tem que estar firme. Não é copiar versículos e falas que você escuta do púlpito. Não é. É viver, ter a convicção. Vocês estão acompanhando? Então. Aí no 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, nós somos o corpo de Cristo, que temos que estar ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você é uma junta, eu sou outra junta. Cada um é uma junta no corpo de Cristo. Tem que estar consolidada a junta. Tem que estar tudo perfeito, certo, a mesma visão, o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma doutrina. Porque quando é o Espírito Santo, é igual. Não tem divergência. Um pensa isso, outro pensa aquilo. Quando a pessoa ora muito em língua, segue a palavra, é isso mesmo. Está certo. Não é bom isso? Então é uma união. É isso que ele está falando. Seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É assim que cada um se edifica. Você é uma junta no corpo de Cristo. Você tem que se edificar, porque você tem que se ligar com outra, com outra, com outra. Todos vão formar o corpo de Cristo. Mas isso é o crescimento através do amor em Cristo Jesus. Da doutrina. A doutrina que é dele. Mas então com isso ele está dizendo, para acontecer isso tudo, como eu comecei dizendo que nós recebemos a natureza de Deus. E a graça de Deus foi colocada lá dentro. Agora nós temos, depois do nascimento novo, esta presença de Deus que nos supre em tudo o que nós precisamos. Que é a graça. Tudo o que nós precisamos está dentro de nós. Por isso que não adianta eu querer agarrar as pessoas para elas fazerem. Já está na hora de você largar a mão de ser bebê espiritual. Está dentro do seu espírito. Você tem que passar tempo com Deus para aquilo ir dominando você e guiando você. Tempo. Eu digo tempo. Tem que orar bastante em língua. Você tem que se envolver. Aquilo tem que ficar em você dia e noite. Dia e noite. Isso não é meditar? Você vai ter que saber pregar. O Espírito Santo vai ter que estar livre aí para falar aquilo através de você. Não é com a sua cabeça. Isso é estar colocando a palavra dentro de você. Porque daí você vai pensando. Eu já falei o que é meditar na semana passada. Você vai pensando na palavra. Você vai pensando e orando em línguas. Você vai orando em línguas. Você estudou aquela porção. Você vai pensando. Está formando a mente de Cristo em você. Está valendo? Gente, não precisa ficar. Ai, mas como? Não é você. É o Espírito Santo que vai fazer isso. É que você não dá trela para ele. Esse é o problema. Gente, como é que é isso? Se eu escuto, sei como é que é, como é que você não sabe? Vai, pega aquela porção. Pensa numa coisa que você precisa muito mudar na sua vida. Ou então, qualquer estudo. Você vai fazer isso, tá? Então, por isso que nós temos aquela pessoa que é Deus que nos supre dentro da nossa nova natureza, mas nos supre com a palavra. Se eu não tenho palavra, como é que ele vai me suprir? Eu não dou tempo para Deus. Tempo com Deus não é só esse momento aqui, gente, na igreja. É importantíssimo. Porque quando você está caindo lá, que nem a ovelha, está lá meio assim, que assim, cambaleando, vem aqui Deus, dá uma força. Você recebe algo de Deus, você fica bem, vai embora. Mas isso não é a sua comunhão com Deus. Isso é uma cresce para você ir mais. Tipo uma escola, vamos dizer. Então, esse Deus que está dentro de nós, ele vem nos suprir em todas as áreas que nós precisamos para que o inimigo não nos pare. Porque ele vem parar mesmo. Ele pode parar com a falta de perdão, com ressentimento, com mágoa, com doença, sei lá, com mentiras. Opiniões negativas, sei lá, coisa que acontece na vida. Ele usa de tudo. Inclusive opiniões negativas, que é o que eu vou falar hoje. Opiniões negativas. Isso nunca vai faltar. Nunca. Nem quem te conhece bem já lança uma. Então, a noção está firme, porque você não vai dar bola para isso, tá? E é isso que pode nos parar. Opiniões negativas. E olha, elas vêm para cima de nós e é de todos os lados e é direto, é todo dia. Ah, você nunca vai ter isso. Ah, você não vai conseguir. Você já sabe. Ah, isso não é. É só conversa. Pode ser de gente de fora, pode ser de gente de dentro, de qualquer lugar. Então, vamos ver João, porque Jesus passou por isso. João, capítulo 7. Nossa, o que Jesus passou não foi brincadeira. Ele foi o que mais recebeu opiniões negativas. Né, gente? Vocês estão lembrados da caminhada de Jesus? Nossa, o que os fariseus, os escribas, os doutores da lei fizeram com ele? Meu Deus. E até os discípulos, quando largaram... Ah, tenha dó, vai. Essas palavras suas são muito fortes, duras de ouvir, tá bom? Pum, viraram as costas e saíram. Então, ele recebeu opiniões negativas. Palavras duras. Não dá pra ouvir. Aquelas pessoas que andavam com ele. Essa foi uma das falas. E ele falou, escuta, e vocês aí? Seis doze, não vão também? Pode ir. Não. Pedro se levanta com a unção do Espírito Santo. Só tu tens palavras de vida eterna. Ah, você falou muito bem. Mas não foi por sua natureza. Isso foi o Espírito Santo. Então, siga o Espírito Santo. Então, Jesus sofreu tudo que é opinião negativa, mas a palavra de Deus estava nele, era ele. Tá valendo? É isso que tem que acontecer. Porque senão você fica... Gente, você recebe uma palavra negativa, desconcerta você inteiramente. Mas Jesus quer nos deixar fortes, como ele é forte. Nós não temos que ficar intimidados com nada, porque isso é coisa de diabo. Que quer transformar a nossa vida. Cada um tem a sua condição em Deus para fazer o que ele planejou pra você. É um plano que Deus planejou pra você. Maravilhoso que você vai executar conforme ele elabora. É tudo aí dentro. O Espírito Santo. Ele faz a condição dentro de você. Ele vai mudando você. Então, isso é maravilhoso, gente. Todo mundo passa por isso. Agora, veja aqui, João 7. Vamos ver o versículo 12. Olha só. Jesus levando assim, cacetada de toda gente, esses fariseus e tudo mais. Então, diz aqui. De novo, versículo 12. Lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, será a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus. Tu dá testemunho. Engraçado, não é, Jesus? Você dá testemunho de você? Eu acho que você está forçando um pouco a barra. Eu acho que você tem que mudar essa condição. Eu estou no 8, mas vamos aqui no 7. Porque isso tem a ver, são vários versículos que eu vou ler. Olha o 7, 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Era sem parar. 7, 12. Era sem parar as pessoas vindo atrás dele. Escuta, agora você é o quê? Luz? De onde você está tirando isso? Que lindo, não, Jesus? Você dá testemunho de você mesmo? Você não está se achando, não? Então, era uma opinião atrás da outra. Aqui ele diz, havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. O outro, não. Ele é enganador. Então, no 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, no 15. Os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letra sem ter estudo? Agora esse um vem aqui querer ensinar, querer falar. Em qual escola que ele foi para estar aqui falando? E ele sabe de tudo isso, porque eles falavam na cara. O que você estava achando agora? Vai querer ensinar agora? Deus? Nós que temos toda a lei. Você chegou aqui agora. Olha lá. Você não é o filho lá do José Carpinteiro? Aquela lá, não são seus irmãos? Você não é filho de Maria? O que é isso? Que conversa é essa? Nós te conhecemos. E tudo opinião negativa. Ou, mais ainda. Ah, vem cá, você é do diabo. Você para de Jesus. Para, porque você é do diabo Beuzebú. Não foi isso? Então, foi fácil o que ele passou. Ele nunca se deteve a opiniões negativas, porque ele sempre soube quem ele era. E quem era o pai dele. Então, é você. Tem que saber quem você é. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Enquanto eu não sabia quem eu era, eu fiquei embutida. Eu não quero que ninguém... Porque depois vai me chamar de burrão. Eu quero saber, mas não vou falar. Não falo o que eu quero, eu quero saber. Não vou. Então, eu estava sendo parada pelo diabo. Pelas opiniões negativas. Então, outras pessoas vinham para ele. Eu não vou ler tudo aqui. Mas outras pessoas vinham e diziam... Eu não sei como é que esse cara não foi preso ainda. Olha os absurdos que ele fala, esse tal de Jesus. Ele não é nada e está se metendo e fazendo coisas. Só que ele fazia milagres. E eles não quiseram saber. Eles vieram de todo jeito contra Jesus. A verdade é o que Cristo Jesus é, a palavra de Deus. É isso que interessa. Se você tem a verdade dentro do seu coração, é isso. Acabou. Não são as opiniões. Entenda. Não entenda. Não é verdade. É opinião. Verdade somente a palavra de Deus. Nós temos uma corrida para vencer, você sabe. A nossa escalada. O nosso caminhar, o alvo, que é Cristo Jesus. Então, o diabo quer parar esta corrida. E ele usa deste artifício. Opiniões. Por isso que eu disse, opiniões negativas. É isso que ele faz. Todo mundo já passou por isso, passa. Tem gente que está ainda presa nessa condição. Então, vamos ver o caso de Davi. Gente, é fantástico isso. E 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. A vida de Davi está sendo escrita aqui por Samuel. Nós sabemos que essa história aqui estava havendo uma guerra, uma batalha com os judeus e Israel e os filisteus. E era para destruir o gigante Golias. Então, a família dele, de Davi, os filhos, os irmãos dele, estavam todos lá na batalha. Ele era o mais novo, ele não ia, porque ele era simplesmente um pastor, um pastorzinho de ovelha. Mas ali ele tinha experiência com Deus. Então, o pai dele, que se chamava Gessé, falou, olha, leva essas comidas para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E você vai até lá e leva. Então, quando ele chega lá, é o que acontece aqui no versículo 28. Ouvindo Eliabe, que era o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Ele ficou tão nervoso, porque ele começou a fazer perguntas. Tipo, ele sabia que ia ter uma recompensa para quem matasse esse Golias. Então, ele ficou escutando e perguntou, mas qual vai ser a recompensa? Então, eles falaram, vai casar com a filha do rei, não vai pagar mais imposto, vai ter riqueza eterna, vai ser isso, vai a cada coisa boa. Mas aí ele vai e entrega a comida e o irmão esculacha com ele, ridiculariza Davi, acaba com ele, põe ele para baixo, na frente de todo mundo ainda. Então, vamos continuar. Então, lá, ouvindo Eliabe, que é o irmão dele, o irmão mais velho, Davi falando com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que você veio aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Só porque ele fez perguntas, isso aqui não é, você é um incompetente, você é um pastorzinho, você devia era de estar lá, seu metido, quem é você, seu pirralho, você nem é homem de guerra, cai fora, acabou com ele. Não, acabou não. Foram simplesmente opiniões. Aí, veja só no versículo 29, ele diz, ah, o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Aí, no 30, desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder. Então, se ele não tivesse a convicção que o Espírito Santo estava dando para ele, que ele era capaz de acabar com aquele gigante, ele não teria se virado para lá e falado com o povo. Ah, largou a mão do irmão. Ele nem deu bola. E foi e falou com o povo aqui. Mas o povo fez a mesma coisa, acabou com ele. Se ele não tivesse a convicção, novamente eu digo isso, do que ele estava fazendo lá, que, na verdade, ele nem foi para levar comida, mas foi um impulso de Deus, porque Deus queria que ele resolvesse o assunto, que Deus ia dar a vitória através dele, ele podia ter falado, ah, mas é mesmo. Eu não sei o que eu fui fazer. Eu devia ter ficado lá com as minhas ovelhas, que era bem melhor, em vez de eu ficar aqui, porque, olha aqui, isso aqui não é para mim mesmo. Ele podia entrar em questionamento com relação ao que está acontecendo aqui. Então, isso é um super exemplo para nós, que nós temos que fazer quando as pessoas falam esses absurdos. Não, mas isso não vai dar certo. Você não está exagerando. Não é, não? Quando Deus manda você fazer uma coisa, o outro... Mas você não está exagerando? Você não está pensando em você? Não é, não? Essas coisas, nós temos que fazer igual o Davi, olha, vira para o outro lado. Desvia e sai andando, que é a melhor coisa. Porque ele não ficou aqui discutindo, porque não era o caso e ia cair no pau, né, gente? Porque ia sair briga, porque começa a discussão, não dá certo. Então, o que interessa é o que Deus diz, porque é poderoso. Tudo o que Deus diz é poder, é poderoso. Ele sabia o que Deus diz ser. Você tem que saber o que Deus diz sobre a sua vida, da área que for. Não importa que área seja. Pode ser saúde, né? Pode ser dinheiro, pode ser o seu caráter, coisas que envolvem você, seja o que for. O que interessa é o que Deus diz. Não é a opinião das pessoas. Porque você viu que as opiniões, elas vêm para acabar, né? Você nunca vai ser nada na vida. Já não acontece. Não, desse jeito você nunca vai ser nada na vida. Desse jeito você é um incompetente, você não sabe. Isso não é assim. Você só quer ser coisa que não tem a ver, blá, blá, blá. São tantas coisas. Isso não é desse jeito. Opiniões. Está valendo? Opiniões, gente. Nós temos que fazer igual Davi. Vira, nem responde. Deus falou isso dentro de você. Deus falou, eu sei. Eu sei muito bem o que Deus diz. Então, veja aqui agora o versículo 33, gente. Maravilhoso esse pedaço aqui. Porém, Saúl... Aí ele vai e eles falam, ó... Saúl escutou todo o bafafá. O que está vendo? É esse menino e tal. E ele falou que ele pode e tal, não sei o quê. Então, ele vai ter uma conversa com o rei. Versículo 33. Porém, Saúl disse a Davi, Contra o filisteu, não poderá ir, menino, para pelejar de jeito nenhum. Você é muito criança. Você não pode. Imagina, é. Imagina, olha, esse cara ninguém venceu ele. Faz favor. Pois você ainda é muito moço. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Ai, meu Deus. Mais uma vez, Davi agora encontra com uma autoridade maior ainda do que aquelas outras. Porque ali uma autoridade era do irmão mais velho. Vocês sabem que o irmão mais velho sempre tem autoridade sobre o mais novo. Isso é imbatível. Isso é a verdade, a realidade. Então, já enfrentou lá. Mas agora ele me encontra uma autoridade muito maior. O rei. Davi não reclamou. Davi não fez nada. Não discutiu. Ficou quieto. Veja no 34. Davi simplesmente respondeu para Saúl assim. Teu servo, senhor rei, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Ele quis dizer, ô rei, Davi, o seu servo tem experiência. Sabe o que está falando. Tem experiência com o perigo, com as coisas difíceis. O seu servo sabe o que está falando. Pela experiência. Que já venceu outras vezes. Se você nunca venceu, você vai ficar meio assim, na corda bamba. Por isso que você tem as suas experiências de muitas vezes que você venceu ou não. Isso vale. É isso que vale. As vezes que você venceu seguindo a palavra de Deus. É isso que você tem que lembrar. Não ficar preso no passado de coisa que não volta. Que você quer ser feliz com aquele passado. Isso não. Você tem que andar bem hoje. Vocês estão acompanhando. Há uma diferença. Vocês estão entendendo. Agora, experiência com o poder de Deus é uma coisa. Essa você não pode esquecer nunca. Porque foi o que fez Davi enfrentar aquele gigante. Que ninguém conseguia acabar com ele. Porque ele teve experiência sozinho. Lá no campo com as ovelhas. Quando veio o leão e quando veio o urso. Ele sozinho. Que arma que ele tinha? Nenhuma, gente. Nenhuma. Ele nem era guerreiro. Nada. Simplesmente ele venceu. Como ele disse aqui. Que quando veio o urso, o leão, ele agarrou pela barba, feriu e matou. O urso. Depois, no 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. E Davi. Por quanto afrontou os exércitos do Deus vivo. É muito pior do que o urso e o leão enfrentar aquelas ovelhas. Que são simplesmente ovelhas. Agora, o exército do Deus vivo, esse filisteu, incircunciso, não tem nada a ver. Ele vai ser derrotado. Porque o Deus que esteve comigo para vencer o leão e o urso está comigo agora para vencer o incircunciso. Ou seja, para vencer o diabo que vem contra você. Ele vem de mil maneiras falar coisas negativas na sua vida. Que você não pode, que você não sabe, que você não vai dar certo, que isso e aquilo. Então, nós temos que sempre lembrar desta condição do passado, onde nós recebemos essa presença de Deus que nos levou à vitória. Ele vai estar com você novamente. É isso sim. Você está indo sempre. Você não está parado. Ficou intimidado, sentou e agora vem o urso, vem o leão, pode me matar, me comer. Não. O gigante me mata. Não, porque o diabo é isso tudo. Você não pode aceitar as opiniões. Não é o máximo? Não. Isso aí é para você acordar. Deus está falando aqui para todos. Acorda, você não vai ficar escutando a conversa dos outros. Não, você não vai conseguir. Você não vai. E você, ai, acho que mesmo. Eu nunca fui capaz de nada. Não, mas você já escuta. Você tem a palavra de Deus. Deus não falou alguma coisa com você? Você já falou, você tem que ir. É essa a sua força. É o que Deus disse. A presença dEle na sua vida é importante. Então, veja um instante lá. Romanos 5. Nós vamos voltar. Deixa marcado aqui. Então, versículo 4 de Romanos 5. Ele diz assim. E a perseverança, experiência, leva a experiência. Está certo? A perseverança leva a experiência. E a experiência leva a esperança. Então, você tem que ter experiência na vida com Deus. Não é só ler, ler, ouvir, experiência dos outros. Isso não vai mudar a tua vida. Qual é a sua experiência com Deus? Na situação A, B e C. Porque Ele estava junto. É isso que te dá esperança. Porque essa esperança, você sabe que Deus está com você. Nós estudamos a semana passada a esperança. Vai ouvir de novo para ver como você vai agir nisso daqui. Você precisa desta esperança quando você está esperando Deus agir para você receber a vitória completa. Porque ela já está dentro de você. Porque eu disse que a esperança te dá a imagem, a visão, a imaginação. A esperança faz isso. Porque ela é baseada na palavra. É do que Deus diz. Vocês vão fazer esse estudo, gente? Pegue esse estudo da semana passada. Você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e orar em línguas, e ler a Bíblia, e ouvir para você deixar o Espírito Santo te levar nesse lugar. Pegue esse ensino da semana passada. Porque é sequência. Você tem que ter esta imaginação que vem da palavra de Deus, que Deus que põe no teu espírito. É você ver no espírito, mas não fica inventando. Essa fantasia é outra coisa. É uma certeza que te dá paz, é a vitória, já existe dentro de você. Primeiro a visão é em coisas que você não vê aqui no físico, para depois acontecer e todo mundo ver. É assim que é a vitória. Então isso vem do seu relacionamento com Deus, da sua vida diária. Está valendo? Vai aprender a andar no espírito. Você vai na escola, você consegue aprender em tudo. Por que você não aprende a andar com Deus? Só porque não quer. Porque é muito mais fácil do que aprender aquelas coisas aradas todas que eles ensinam na escola, sabia? É muito mais fácil. Porque aqui o Espírito Santo está aqui ajudando. É só querer, tem que se deter. Está valendo? Larga a mão, gente. Sai do natural e entra no espírito. É uma condição que Deus fez para nós. É a condição que ele criou o homem no Jardim do Éden. Uma condição espiritual. Que ele caiu e entregou tudo para o diabo e aconteceu isso tudo até hoje. Jesus voltou e nos deu a condição agora de andarmos igual Adão andava. Muito melhor, porque hoje nós fomos feitos, o Espírito, novamente por Deus, nascemos dele. Porque Adão, Deus criou ali. Foi diferente. Nós não. Nós tivemos, nós somos gerados no Espírito por Deus. Muito mais profundo e uma condição superior até. E nós que já conhecemos o pecado, nós não vamos cair lá. Porque Adão nunca conheceu o pecado antes. E caiu. Porque ele não conhecia, ele nem sabia o que era pecado. Você sabe, você não cai nessa mais. Você tem o Espírito Santo. É para você agora mudar a sua visão de natural para espiritual. Você não estudou, você não tem diploma, você não foi lá, você não fez tudo, você conseguiu. E por que você não consegue? Porque aqui Deus está presente. Você tem que mudar, tem que mudar o seu modo de pensar. 100% ele vai guiar a sua vida. Você vai ter uma vida de descanso, uma vida no conforto de Deus, guerreando com o inimigo. Você vai acabar com o diabo que vem em cima de você. Opiniões. Está valendo? Opiniões. Você não vai aceitar a opinião. Então nós precisamos ter essa esperança. Então se você tem uma experiência com Deus, você viu o que ele pode fazer, o que ele já fez, ele vai fazer de novo. É isso que serve a experiência do passado. Então te faz esperar, porque ele vem, você sabe o que ele vai fazer. E ele vai falar no seu coração. Ele vai falar. Quando ele falar, você fica ruminando aquela palavra, meditando, falando, pensando e fala. Porque não é só pensar, é falar. Está muito claro na Bíblia que tem que falar, você tem que usar a fala, você tem que falar a palavra. Porque isso age no ar, age dentro de você, age em todas as áreas. Para você chegar lá. Então, Deus não muda, ele fez, ele vai fazer. Deus fez, ele está comigo, ele vai fazer. Deus é amor, Deus é perdão, Deus está conosco, Deus, ele quer te dar. Porque se ele não quisesse dar, ele não vinha que vocês ensinam aqui. Ele ia vir com chicote, ia acabar com a vida de cada um aqui. Ele ia falar, é, vocês são instrumentos, tchau. E pá, pá, pá. Não é o caso. Ele está te oferecendo a vida dele de vitória, de glória, para você sair dessa condição do mundo. Larga a mão de ser você, com a sua competência. A sua competência levou você para onde? Para lugar nenhum. Cadê? Porque a hora que você precisa, você não consegue. Ninguém vai poder te ajudar. Tá? Então, Davi fez o quê? Falou aqui, rei Saúl. Tudo bem, eu sou jovem, mas tem uma coisa. Eu tenho uma grande experiência com Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Ele não está andando aí com você. Não. Quer dizer, só está na tua cabeça? Não aconteceu nada até hoje? Está valendo? É isso que tem que estar firme dentro de você. Eu tenho uma grande experiência com Deus. E ele vai agir. Ele já está comigo. E ele vai fazer o que eu preciso. Deixa a sua memória trazer para você as lembranças da fidelidade de Deus com você. Você tem que saber que Deus é fiel. Que dia que ele te largou? Quando você foi buscar, que dia que ele te deixou? Porque se nós estamos vivos hoje, é porque ele é fiel. Se não, nós já tínhamos ido. Porque nós somos o alvo do inimigo. Ele nos guarda. Porque quem pode enfrentar as trevas, as mentiras, sem o Espírito Santo e a palavra de Deus? Ninguém. De jeito nenhum. E nós estamos fazendo isso a cada dia. E nós lembramos da fidelidade dele. Ele está conosco. Ele nos guarda. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Primeiro a Samuel. Então, vamos ver agora os versículos 43. Mas agora, gente, não acabou ainda a opinião negativa. Agora tem outra, pior ainda. Agora é o gigante. O gigante vai tacar a boca nele. Veja só. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Está pensando que eu sou o quê, moleque? Bom, não se esqueça, não é? Que os gigantes, de onde eles vieram, já sabem, não é? Já sabem? Os anjos decaídos, que moram no segundo céu, desceram e se procriaram com as mulheres. É que saiu esse horror aí. Com a força demoníaca. Com a aparência demoníaca. E eles habitaram em toda a terra lá de Israel. Quando houve o dilúvio, acabou tudo, morreu tudo. Mas depois eles voltaram de novo, desceram de novo. E aí, então, que entra toda a mitologia grega com aquelas imagens que, na verdade, são esses demônios. Mesmo que eram os deuses deles. Deus de tudo que é coisa maligna que existe. Os templos deles, naquela época do mundo pagão das trevas, eram mais luxuosos, poderosos, lindos, na verdade, com toda a glamour e tudo para esses deuses falsos. Metade bicho, metade com cara humana. Era isso aí. Eles se procriaram até com animais. Versículo 43. Aí nós vamos para o 44. Disse mais o filisteu a Davi. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Pode vir que eu vou acabar com você. Não vai ter jeito. Ficou lá, falando um monte de coisa. Mas Davi, vamos ver o que Davi fez. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada, né? E com lança. E com escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí Deus, aí Davi começou a dizer o que Deus ia fazer. É isso que você tem que falar quando você está orando. Escuta aqui, você está guiando o seu carro, você está atravessando a rua, você está fazendo uma compra, você vai falando o que vem. Você vai ficar conversando com os outros. É, Davi, você está pensando? Olha aqui o que Deus falou para mim. Que Ele não me deixa, que Ele já me deu a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Você vai falando. Vocês estão me acompanhando? Não adianta. Não adianta você não vai me matar. Está escrito. Eu não vou morrer, eu vou viver, porque Deus é fiel, Ele está comigo. Ele me deu a saúde, Ele me deu a cura em Cristo Jesus. Eu estou sarada. E assim, pode ser a área que for. Nada me faltará, porque o Senhor já me abençoou. Ele é o meu Deus que me supra em todas as áreas. Já está feito. Bom, é assim que é. Você não entende isso que você tem que ficar fazendo? Cadê o Espírito Santo aí na tua vida? Para você ficar fazendo isso, que isso brota, brota de você, com a tua força. Vai orar em línguas, duas horas por dia, porque você não senta lá e fica orando. É o que você deveria fazer para Deus guiar a tua vida. É o que você deve fazer. Tá? Para você vencer essas trevas que estão aqui. Onde o diabo levou a tua vida, é isso aí. Tá? Então, a única opinião que Davi aceitou aqui foi a opinião de Deus. Porque dos outros, ele nem tchum, e nem discutiu e nem brigou, né? Tá? Porque não é o caso. Então, vamos ver o versículo 46. Ele vai falar o que Deus vai fazer. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Aí é isso aí, glória a Deus. Então, e depois disso tudo, você tá afetado com opiniões negativas? Que não vai dar, que não vai ser, que não. Você tem que ir pra cima do que Deus fala, em cima das opiniões negativas. Porque você não é uma pessoa qualquer. Você é um filho de Deus, nascido de novo com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Você tem tudo a seu favor pra vencer. É isso que você tem que fazer. Não é ficar agora derrotado e deixar o diabo parar você. Porque é pra Deus fazer algo de glória dEle na sua vida. Pra testemunho que você é uma pessoa de Cristo Jesus. Que Deus habita na sua vida. Você não precisa andar com bandeira mostrando. A sua vida onde você passa é o perfume de Cristo Jesus. Ele está operando na sua vida os milagres diariamente. É isso que todo mundo que fica ao teu redor tem que ver. Você não sabe ficar discutindo. Eles veem que você não caiu, que você não tá caindo. Que nem a mulher me encontrou lá, depois de 30 anos no mercado. Nossa, você... Você tá ainda? Orando? Não, lógico. Temos a igreja, tá tudo bem, graças a Deus. Tô bem, até logo. Foi andando bem depressa. Lógico. Se eu não estivesse com Deus, eu já não tinha caído. Pô, eu entrei no lugar de trevas. Entrei aqui sozinha, fisicamente, digamos. No natural. Mas eu entrei com o exército de Deus aqui nesse lugar. Eu mudei aqui com o exército de Deus. Pra entrar nas casas. Glória a Deus. Arrancar as trevas. Anunciar a Cristo Jesus. Trazer a salvação. Libertação. E etc. Aleluia. É isso aí. Tá? Então, você tem que andar na palavra de Deus. Ficar firme, lembrar do que Deus fez. E ir pra cima desse diabo e não aceitar as opiniões negativas. Porque você pensa que jeito que foi esse tal aí. Estilingue, né? Vamos falar estilingue? Que é na nossa linguagem, né? Então, pegou lá uma pedra, sei lá. E ele foi assim. Você acha que ele aceitou bem assim? Aquela pedra ia pra lá. Mas Deus fez assim. Tacou aonde foi preciso para matá-lo. Amém. É o que não aconteceu com o Trump. Na hora que a bala veio, a cabeça dele fez assim. Não foi um impulso dele, obviamente. Porque pra raspar aqui era pra vir direto. Então, foi assim que Deus matou o Golias. O próprio Deus. Vocês estão acompanhando? É isso que Deus faz. Ele tacou lá. Ele obedeceu. E a pedra ia pra cá. Deus fez. Pum! Foi direto e matou. É Deus. Ele falou aqui. Ele é guerreiro. O nosso Deus. Ele diz. O Senhor é... Do Senhor é a guerra. E Ele nos entregará... Vos entregará nas nossas mãos. Então, não é hora, gente, absolutamente de você se entregar a opinião negativa nenhuma. Nem da dor cabeça. Agora não dá mais. Olha pra Jesus. Começa a ler a palavra. Ouça esses ensinos. Ora em línguas. Fica na sua casa. Um bom tempo com isso. Buscando esse Deus. E combatendo todas as opiniões negativas que vêm contra você. E fique na presença de Deus que Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. Depende de você. Porque é livre-arbítrio. Dependeu de Davi querer lembrar do que Deus fez. E ser guiado pelo Espírito Santo. Ele fez o que o Espírito Santo colocou nele. Pra fazer. Tá certo? Então, cabe a você. Você tem um livre-arbítrio. Você quer o quê? Seguir o diabo? Você quer entrar nas trevas? Todas as opiniões negativas acabar com a tua vida? Ficar nesse horror? Você tem que acabar com ele. Usando a palavra de Deus. Porque Davi não aceitou isso. Você vai falar com esse diabo, com essas opiniões. Falar que é Deus. É Deus que me dá a vitória. Eu não aceito isso na minha vida. E fica firme orando, porque ele tem que ir embora. Porque ele tem que se ajoelhar diante de Jesus. Todo joelho se dobra diante de Jesus. Todo joelho. Agora e para sempre. Não vai ser só lá, não. É agora e para sempre. Este que está contra você tem que se ajoelhar diante de Jesus. Pelo que ele é. Por você obedecê-lo. Nós temos que ter união com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que age. Ele agiu em Davi. E ele vai agir através de você. Ele age através de nós. Ele vai fazer esta obra de glória acontecer na sua vida. De vitória. É o Espírito Santo. Por isso, ore em línguas. E ele vai te dar visão. Ele vai começar a pôr em você a força para viver. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus faz. É isso que você tem que ter. Não se acomode e nem fique com medo de todas as opiniões negativas. Não aceite mais. Se você não estava prestando atenção nisso antes, agora você vai ter o Espírito Santo que vai te lembrar. E você vai quebrar isso. E vai andar na visão de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Valeu? Amém. Glória a glória. E quem é a sua força é o Senhor. Não é a sua força. Porque a nossa força, a gente existe. Amém? Amém. 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 Amém.